20 bilhões de reais. É, esse é o valor a ser investido dentro de 30 anos pela concessionária vencedora da duplicação da BR-116 entre o Rio de Janeiro, até aqui governador Vladares, o trecho privatizado vai a leilão na Bolsa de Valores em novembro, depois de quase 40 anos de promessas e muitos impostos pagos. Aí, ó, a duplicação saiu do papel. Eu ainda espero um pouquinho mais, mas vamos mostrar a reportagem. Assim, não tem segurança. Você pega, você quebra aí numa rodovia dessa aí, você fica dois, três dias parado, dependendo do lugar. Este relato que você acabou de ouvir é do Maurício. A dura realidade diária de trafegar na BR-381 é encarada pelo caminhoneiro há quase 10 anos. O trajeto é de Pedro Leopoldo para governador Vladares. Devido ao histórico de acidentes, a sensação é de que a vida dele e de quem precisa usar a estrada está à mercê da sorte. Três pessoas morreram em uma batida entre dois carros, entre dois carros da manhã desta segunda. A colisão foi registrada na BR-381. Essa tragédia anunciada é mais uma das 4.429 que aconteceram de 2017 a 2022 na BR-381, conhecida como Rodovia da Morte. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Se dividirmos o número de acidentes neste período pela quantidade de dias, são quase três por dia, com um total de 441 pessoas mortas. Cenário que faz o Maurício acreditar que a privatização é o melhor caminho. O trecho aqui está muito ruim, deu essa pressa simples aí, essas obras que nunca que acabam. Rodovia privatizada é melhor se rodar. Igual eu te falei, se você traz mais segurança, a rodovia fica melhor, entendeu? Porque hoje em dia os caminhões andam pesados, né? Porque vai para o quarto eixo, nove eixo, bitrem. Você vê, se você pegar um, uma... Se você pegar dois bitrem aí, dois nove eixos aí atrás deles, você não faz ultrapassagem neles nunca, porque a rodovia não traz segurança e nem três precisa fazer ultrapassagem, não. Rodovia simples, é cheio de buraco, entendeu? Então você tem que vir na cautela, você... Não acontecer nada, entendeu? Então é complicado. Essas carreiras de 30 metros aí, você pega aí duas, três carreiras e acabou. Você vai atrás dela até... Até Deus quiser. Porque este é o ponto em que as BRs 381 e 116 se encontram. O trecho que liga o Rio de Janeiro a governador Valadares já está privatizado. A exigência é que a empresa que assumiu a concessão invista pelo menos 20 bilhões nos próximos 30 anos. Já a malha rodoviária que liga governador Valadares à capital mineira vai a leilão na Bolsa de Valores no mês de novembro. Depois de 40 anos de promessas e inúmeros governos, os muitos impostos pagos não foram suficientes para que a duplicação acontecesse. A alternativa encontrada foi a concessão à iniciativa privada. Porém, com cinco praças de pedágio no trajeto, por no mínimo 30 anos. Serão 33 bilhões de reais destinados para atender as demandas históricas do Estado. Esperamos que agora as duplicações da BR 381 entre Belo Horizonte e João Molevade e da BR 262 de João Molevade até o Espírito Santo finalmente sejam concluídas e deixem de ser apenas uma promessa. O edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres estabelece que serão 134 quilômetros de duplicação, 11 de vias marginais, 43 de faixas adicionais em pista dupla, 94 em pista simples, 152 quilômetros de correção de curvas, uma rampa de escape e 36 travessias. A administração da via deve investir 9 bilhões até 2032 e estima-se um lucro em 30 anos de quase três vezes o valor aplicado. O processo de concessão da BR 381 está agora mais adiantado porque está previsto no PAC anunciado pelo Palácio do Planalto. O governo federal não tem os recursos necessários na área pública, mas vai buscar na iniciativa privada. Então todo o trabalho que nós fizemos nesses últimos anos para conseguir um modelo de concessão da 381 está sendo respeitado e eu espero sinceramente que no final do ano nós já tenhamos a concessionária escolhida. A empresa terá 24 meses para adequações de pista, limpeza, sinalização, mas imediatamente terá que iniciar a duplicação até Belo Horizonte. E é claro, nós teremos entre 7 e 8 anos, talvez até 9, para finalizarmos essa obra, mas nós já teremos um planejamento. Isso é que é o mais importante. A operação da 381 será semelhante à que já acontece na BR-116. A empresa Eco Rodovias, há pouco mais de um ano, controla o sistema Rio-Governador Valadares. Desde que a empresa assumiu, trechos como o próximo a Caratinga, Manhuaçu e região foram recuperados. Os pontos de pedágio estão em fase final de construção. Até o fim do contrato, mais de 300 quilômetros têm que ser duplicados e outros 255 devem ganhar faixa adicional. Nós estamos nos aproximando da finalização do primeiro ano, em que muitos trabalhos foram realizados. Trabalhos importantes para a colocação do trecho do Rio de Janeiro e do trecho de Minas Gerais em condições seguras de fluidez e trafegabilidade aos usuários. Trabalhos de pavimentação, trabalhos de sinalização foram realizados através da correção de problemas, da implantação de placas, da execução de camadas asfálticas em diversos segmentos ao longo de todo o trecho. Além disso, todas as drenagens foram recuperadas, drenagens em condições emergenciais, terraplenos, aterros, encostas com problemas, foram todas colocadas em condições seguras para que o usuário possa trafegar em condições adequadas de fluidez. É recorrente no discurso dos moradores do leste de Minas, dois sonhos. O fim do trânsito caótico na ponte que dá acesso ao bairro São Raimundo, na BR-116 em Governador Valadares, e que a rodovia da morte se transforme numa estrada segura. A duplicação é apontada como a saída para melhorar a segurança e alavancar até a economia. É por ela que parte, né, que chega matérias-primas para as empresas, além da segurança, né? É muito importante as vias de acesso, principalmente para o Governador Valadares, que nós somos uma região privilegiada, né, pela nossa localização. Então aqui, as bifurcações, as BRs, todas acontecem aqui em Valadares, que traz uma logística muito boa para os empresários daqui. A privatização das BRs é muito importante, porque você ganha em qualidade, né, não só no serviço prestado, no primeiro socorro, que precisa ser dado ali em caso de um acidente, a manutenção em caminhões, principalmente, né, que é o mercado mais atingido pelo mau uso das BRs, acaba também, né, não tem mais manutenção. Enquanto a partida, a gente paga um pedágio, né, que, infelizmente, sempre é um valor que a gente acha que é mais alto do que poderia ser, né, poderia ser mais barato. Então, eu acho que traz muito benefício. Claro, claro, é progresso. A gente torce para que isso chegue o quanto antes, né? É, porque a gente paga imposto.